É sempre muito bonito, é sempre muito gostoso de ouvir Badia, Klerk, Bigas, Verdu, Palacios e Tetemorenti a defesa do Elte. No meio campo tem Mercal, Raul Guti, Mascareu e Pere Emília. O árbitro apita, começa o jogo, Elte recebe de volta. Cruzamento a chance, o Benzema estava ali dentro da grande área, estava lá para fazer a defesa, o goleiro Badia. Oitavas de final na temporada passada, Vinícius Júnior, Karim Benzema, GOOOOOOOL! Real Madrid, toda a comemoração, mas na repetição, ele contra a marcação mandou para dentro da grande área de Calcanha. E o Júnior vai levando para dentro da grande área e o tapa para trás. Aí a bola para Valverde, o chute, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL do Real Madrid! Valverde, camisa número 15, abrindo o placar para o time. Aí a jogada ali por dentro domina, tentativa, que jogadaça do time do Real Madrid! O Rodrigo fica olhando para o árbitro querendo... Aí a falta marcada. Cima do Vinícius. Clerc Militão ali, debaixo da tabela do campeonato espanhol, vai sobrar. Tete Morenti, o chute, ele domina e bate e manda por cima do gol. Despediçou uma grande oportunidade para o time do Elthi. E aí a torta do time do Elthi. Tempo vai passando, vamos chegando já já na marca de 23 minutos do primeiro tempo. Aí o Pere Emília fica... Olha a tabelinha. A lava! GOOOOOOOL! Segue, segue, segue o líder! 2 a 0 para o time do Real Madrid! Não vai valer. Não, valeu aí, ó. Valeu. Não, não valeu. Ah, voga! Olha o chute, Lunin! Lunin, Lunin, Lunin! Spalmando, é, Lunin? Trabalhando pela primeira vez no jogo, Lunin. O primeiro tenta a jogada ali por dentro no boiê. Aí o chute... O Nácter Donetsk. Tete Morenti. Aí a falta marcada. O Vinícius até o vestiário, porque onde ele ia, o Palácio ia atrás. Cruzamento Militão é quem acompanha. Olha o tapa para dentro da grande área. Boiê chega batendo de primeira bola, vai por cima do gol. Ele fica passando a mão ali na cabeça, porque sabe... Chobar de bola para o time do Elti. Aí o chute... Escanteio para o time da casa. Domina Karim Benzema. Benzema! Ele chuta e o goleirão vai lá para fazer o time do Real. Levantamento para a área. Olha a chance e o desvio. Incrível. Não valeu. Já estava parando o arbitragem. Já não estava valendo. Abarral. Benzema. Benzema! Gol! Rodrigo. Karim Benzema. Para o Rodrigo. O goleiro deu um soco ali por dentro. Rodrigo. Benzema! Que bonito! Que bonito! Que bonito! Gol! Está na Ferentina na última temporada. Opa! Olha o Asensio! Gol! Gol do Real Madrid! Gol! 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 Gol!